Música Música Venho avisando pra você, não se apaixonar, mas não pode se apegar Eu já tenho tempinho que você, tenta me provar, relaxa que hoje vai rolar Geme bem, mas se não me encomendou, desse jeito eu já tô em perigo Pra nossa, se não tem confronto, deixa expandir, vem pro quarto, vem e lança a sua maldade E faz tudo aquilo que tu falo com mensagem, se fala assim, calma, não me conta essas bobagem Toma, 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 toma no meu quarto, essa massagem, então me chama Hoje a noite a gente queima, aqui tem muito espaço, traz amor, esse problema Não faça amor, não faça guerra, esse é nosso dilema Caterina no seu caso, nunca se apaixonou Geme baixo, safada, minha cama é só pancada Não vem, faça desculpa, tu já tem que ir pra casa De casa por casa, a gente em brasa Fala bunda aqui, outro mundo, não conta pra casa